Fica tranquilo, Adrien. Eu cuido delas depois. Primeiro vou te salvar do perigo. Está seguro aqui. Ladybug, espera. Eu sempre fui apaixonado por você. É sério? Se você quiser, eu posso... te ajudar a ter ainda mais coragem. Mas, espera aí, o quê? Não! Eu falei não. Será que você não entendeu? Que nojo! Você não é o Adrien. Ele não é abusado assim. É o Félix, primo do Adrien. Acabei de encontrar o Adrien verdadeiro e ele me contou tudo. Você fez muitos inimigos num dia só. Você não deve ter muitos amigos se comportando desse jeito. Eu estou errado?